Essa vai para um importante colaborador, é para meu irmão Paulo Pedrosa, é pra você, brother, espero que goste. E aí, criança presa é, brinquedos de trapaça, quase sem história pra contar. Você, criança tão liberta, me tire dessa peça, e assim tem histórias pra contar. Estrelas que brilham e eu sei, que me levam pro céu, tem cantos, cantigas, canções de linar. Me deixa no galho, no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Estrelas que brilham e eu sei, que me levam pro céu, tem cantos, cantigas, canções de linar. Me deixa no galho, no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Sei amigo, nada no cheio, sei amigo, plantar mais frio, tu vale no máximo muito, vamos brincar. Sei amigo, nada no cheio, sei amigo, plantar mais frio, tu vale no máximo muito, vamos brincar. E eu, criança presa é, brinquedos de trapaça, quase sem história pra contar. Você, criança tão liberta, me tire dessa peça, e assim tem histórias pra contar. Estrelas que brilham e eu sei, que me levam pro céu, tem cantos, cantigas, canções de linar. Me deixa no galho, no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Estrelas que brilham e eu sei, que me levam pro céu, tem cantos, cantigas, canções de linar. Me deixa no galho, no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Vem, amigo, nada no cheio, vem, amigo, plantar mais frio, tu vale no máximo muito, vamos brincar. Vem, amigo, nada no cheio, vem, amigo, plantar mais frio, tu vale no máximo muito, vamos brincar. Vem, amigo, nada no cheio, vem, amigo, plantar mais frio, tu vale no máximo muito, vamos brincar. Vem, amigo, nada no cheio, vem, amigo, plantar mais frio, tu vale no máximo muito, vamos brincar. Vem, amigo, nada no cheio, vem, amigo, plantar mais frio, tu vale no máximo, vamos brincar.